Existem três palavras proibidas que estão impedindo a lei da atração de funcionar pra você. Essas três palavras paralisam a lei da atração. E por isso eu quero que você preste muita atenção e as elimine totalmente do seu vocabulário e da sua vida. Evite essas palavras e você vai começar a ver uma mudança gigantesca acontecer em sua vida. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vou te revelar quais são as três palavras que bloqueiam você de manifestar o que você deseja na vida. E tudo vai começar a se transformar ao seu redor. A primeira palavra, indo logo direto ao ponto, é a palavra esperar. No sentido de ter esperança. Muitas vezes nós dizemos, eu espero que isso aconteça. Eu espero que as coisas melhorem. Só que esperar não é um processo. Eu quero que você compreenda que as palavras têm vibrações. Os pensamentos têm vibrações. As emoções têm vibrações. Em se tratando de lei da atração, tudo se baseia em vibrações. Portanto, é muito importante escolhermos as palavras corretas e sabemos quais palavras usar para atrair as coisas que desejamos em nossa vida. E por que a palavra esperar não funciona? Porque quando nós esperamos por algo com esperança, nós sentimos uma escassez. Pense na frase, espero que o ano que vem seja um ano melhor. Agora, o que é que você sente? Sinceramente, você sente que isso não é algo garantido. Você ainda não tem certeza de que o ano que vem vai ser um ano melhor. Você apenas espera. Você tem esperança. É um sonho. É algo meio vago. É algo meio incerto. Não é algo sólido. Quanto mais sólida você puder tornar essa frequência, essa vibração, em sua mente, em seus sentimentos, em tudo o que você é, mais concreta vai ser a existência disso na sua realidade. Então, não diga que você espera que o ano que vem seja melhor. Diga, eu já sei que o ano que vem vai ser melhor. Agora, consegue perceber a diferença? A segunda palavra que você deve eliminar é a palavra querer. Muitas vezes nós dizemos, eu quero muito um carro novo. Eu realmente quero que a minha vida mude. Mas aqui, perceba, novamente, que você tem apenas um sonho, um desejo vago. E não algo sólido e concreto. Lá no treinamento, mestres do universo, eu sempre falo sobre a importância de fazer exercícios de visualização. Você precisa visualizar como se isso estivesse acontecendo agora, no momento presente. Quando nós começamos a pensar e a sentir como se já estivéssemos lá com o nosso sonho alcançado, a nossa frequência vibracional fica diferente. É a sensação de que nós já temos aquilo. Essa sensação de abundância causa a atração. Quando nós vibramos nessa frequência, o que acontece é que a nossa realidade começa a se alinhar com a nossa vibração. Portanto, em vez de apenas querer alguma coisa, você precisa começar a pensar, eu já tenho isso. Você precisa sentir como se já tivesse, como se aquilo já pertencesse a você. É como quando você faz a compra de um livro pela internet. Você sabe que pode demorar uns dias até a encomenda chegar na sua casa, mas ela já é sua. Caso alguém diga que vai te dar o mesmo livro, você provavelmente vai dizer, Não, não precisa, eu já tenho. Mesmo que a encomenda ainda não tenha chegado na sua casa. Pois é a mesma coisa com a lei da atração. Você precisa se sentir possuidor desde já. Mesmo que a encomenda ainda não tenha sido entregue pelo universo. Por fim, a terceira palavra que você precisa eliminar da sua vida é a palavra MAS. Muitas vezes nós permitimos que os nossos MAS atrapalhem o nosso caminho. Nós dizemos, eu quero fazer tal coisa, mas eu vou começar um negócio, mas eu adoraria trocar de emprego, mas. Os nossos MAS sempre se intrometem. Eles limitam os nossos pensamentos, porque começam a criar problemas e nos levam a pensar na falta de recursos. Nós sempre colocamos a culpa no MAS. Nós dizemos, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho conhecimento suficiente. Precisamos mudar essa mentalidade. Aqui, talvez você esteja se perguntando, como é que eu posso me livrar da palavra MAS? Você pode substituir o MAS pelo E. E aí você muda o restante da frase. Em vez de dizer, eu penso em abrir um negócio, mas eu não tenho dinheiro para isso. Diga, eu penso em abrir um negócio e vou dar um jeito para ter dinheiro para isso. Mude o foco dos problemas para as soluções. Quando você foca nos problemas, eles se expandem. E quando você foca na solução, você direciona o seu foco para achar a solução. E a solução aparece. Entenda que o que faltam não são recursos, e sim apenas você encontrar esses recursos, pois eles existem. Se você não tem tempo, você pode encontrar tempo. Se você não tem dinheiro, você pode encontrar dinheiro. Se você não tem conhecimento, você pode buscar conhecimento. Então não foque nos problemas, foque nas soluções. Eu mencionei nesse vídeo apenas três palavras. Esperar, querer e mais. Eliminando essas três palavras, muita coisa já vai ser desbloqueada da sua vida. Contudo, existem muitas outras palavras. Muita gente já sabe, por exemplo, que também deve eliminar a palavra tentar. Se você sabe o motivo, porque não se deve usar a palavra tentar, escreva nos comentários, para todo mundo saber também. E se você se lembrou de mais alguma palavra que deve ser riscada do vocabulário, escreva também nos comentários. O fato é que de nada adianta pensar positivo se você não souber como alinhar a sua mente e as suas emoções, porque é isso que vai manifestar a sua realidade. E lá no treinamento Mestres do Universo, você pode entender por que você já tentou de tudo, mas não consegue sair do lugar. Tudo fundamentado pelos mais avançados estudos sobre frequência vibracional e reprogramação mental. Esse é o treinamento que vai te fazer despertar para um novo mundo e acessar a sua melhor versão, o seu eu do futuro. Corre para o link que está na descrição desse vídeo e comece logo a sua jornada de transformação. Esse poderoso conjunto de técnicas vai te ajudar a enfrentar desafios, desenvolver sua confiança, ter mais habilidades e abrir caminho para uma vida de sucesso em todas as áreas da sua vida. Não deixe que o desânimo do dia a dia apague o brilho do seu sonho. Ele é possível e a todo momento está a caminho. Você não pode passar pela vida sem se sentir feliz. A alegria é o estado puro de consciência do Criador. E o mais incrível de tudo é que esse estado está contido dentro de cada pessoa, de cada um de nós. Ele é a faísca de luz acesa e vibrante da centelha divina que habita em nossas almas. A alegria te faz vibrar, pulsar e ter uma frequência muito elevada. Os mestres mais avançados da espiritualidade estão nesse nível. Para cocriar os seus sonhos você precisa vibrar nesse sentimento. Decida hoje como você quer viver. Se na frequência da alegria expandindo a sua consciência ou na frequência dos problemas que você está passando no momento. Quem decide o que é melhor para a sua vida é você. Mas eu quero te mostrar o caminho facilitador. Para que você não seja mais influenciado pelas circunstâncias externas que acontecem. Então seja muito feliz para cocriar tudo o que você almeja. E para fazer parte do treinamento Mestres do Universo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Faça isso por você. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. Teste e veja se você gosta. Aqui no YouTube eu também estou preparando muitos vídeos incríveis para te ajudar. Gratuitamente. Você precisa se inscrever no canal para garantir que não vai perder esses vídeos. Porque senão o YouTube não te avisa quando um vídeo meu vai ao ar. Você precisa se inscrever. E tem que aproveitar também os vídeos que já foram publicados. Fazendo Maratona Cintiaflix aqui no canal. Você pode ter certeza de que grandes revoluções vão acontecer. Vou deixar aqui uma indicação de playlist para você maratonar. Até.